Ainda na região nordeste, na cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitionha, a polícia encontrou na cintura de um homem uma arma de fogo. A ordem de parada foi atendida pelo suspeito, que colocou as mãos na cabeça e mesmo assim, sabe-se lá como, dispensou uma sacola por debaixo da viatura da PM. Os policiais encontraram volume e, para a surpresa dos militares, outros flagrantes. O Sávio Scarabelli conta quais são eles ao vivo. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Esse caso foi registrado no bairro Panorama, em Pedra Azul. Segundo a polícia militar, o suspeito é um rapaz de 20 anos de idade que foi alvo de uma denúncia anônima de tráfico de drogas que estaria ocorrendo em uma casa na região e ele estaria atuando com outros dois comparsas. A polícia militar informou que foi até o endereço alvo dessa denúncia, mas não conseguiu localizar o suspeito. Esse rapaz só foi encontrado momentos depois, durante um patrulhamento no bairro Panorama, durante uma passagem dele na garupa de um mototaxista. Durante a abordagem policial, uma arma de fogo foi encontrada na cintura do jovem de 20 anos de idade. E a polícia militar informou ainda que uma sacola que estava com outros materiais ilícitos, que teria sido dispensada por esse rapaz pouco antes da abordagem, foi localizada debaixo da viatura da polícia militar. Dentro dessa sacola, os policiais militares encontraram outra arma de fogo, 84 pinos e também 3 papelotes de cocaína, além de 28 porções de crack, 3 buchas de maconha e 6 munições de arma de fogo. Esse rapaz foi preso e levado para a delegacia com o material apreendido. A polícia militar informou que ele já tinha passagens por tentativa de homicídio, lesão corporal, disparos de arma de fogo e também organização criminosa. Os outros dois suspeitos de serem comparsas desse rapaz, um adolescente de 16 anos e um jovem de 22 anos de idade, ainda não foram localizados. Eu volto com você, Saulo.